I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpites de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 26 de junho de 2022. Separei pra essa rodada 11 jogos e no final do vídeo vou tá deixando aí 3 bilhetes prontos, né? Vamos tá deixando 2 bilhetes padrão e no final aí vou tá deixando um bilhete extra aí com a odd um pouco mais elevada, tá show? Antes de mais nada aí se você é novo aqui no canal Bet Green já peço ajuda e atua moral, né? Pra poder se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você tá recebendo notificação de todo o conteúdo que eu lançar aqui dentro do canal Bet Green. E quem puder também deixa um like no vídeo que é importante demais, o seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal e também vai ajudar pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão tá me ajudando demais. E pra maiores informações aí sobre o grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número tá na descrição aqui desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela, tá? Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que a gente separou aqui são esses, né? Como a gente tem bastante jogos eu vou tentar ser breve aqui pro vídeo não ficar muito longo. Primeiro jogo que a gente vai tá falando aqui é campeonato japonês da segunda divisão, né? A Liga J2. Jogo entre Yokohama FC contra Albrex Nigata. Esse jogo que acontece 6 horas da manhã. É jogo bem cedo, né? Então já deixa esquematizado pra você não perder esse palpite, tá? Nesse confronto aqui a gente vai ter um jogo bem equilibrado, né? São duas equipes que estão aqui na ponta da tabela, né? O Albrex Nigata, que é o time visitante, tá na liderança com 2 pontos a mais. E o Yokohama FC tá aqui em segundo lugar, né? Tá aqui nessa cola aqui da liderança. Lembrando que se o Yokohama FC vencer, ele passa, né? Pega a liderança. E se o Albrex Nigata vencer, ele vai colocar aí 5 pontos de vantagem, né? Já abre uma vantagem bem interessante. A gente vai ver que são duas equipes que tem um ataque bem efetivo, né? 39 gols pro Albrex Nigata e 35 gols pro Yokohama FC. Nesse confronto aqui, galera, eu acredito muito que a gente vai ter grande oportunidade de assistir pelo menos 2 gols na partida. Pelo menos. A gente vai ver aqui que o Yokohama FC dos últimos 10 jogos marcou gols em 9 oportunidades. Só teve um jogo aqui que o time não marcou gols. Enquanto o Albrex Nigata jogando fora de casa marcou gols nas 10 últimas partidas. Não, na verdade, nas 8 últimas partidas, né? Só 2 jogos aqui que o time não marcou gols. Então, são duas equipes aí que tem um aproveitamento muito bom, né? O Yokohama quando joga em casa e o Albrex Nigata quando joga fora de casa, né? No quesito de gols. E nesse jogo aqui, a gente pode estar indo com a primeira opção aqui que é a dica. Mais de um gol e meio. Segunda opção pra esse jogo, a gente pode estar pegando ambos marcas. Um pouquinho mais arriscado, mas tem grande chance de bater. Placar pra esse jogo, eu colocaria um empate de 1 a 1. Agora vamos pra mais um jogo. Agora campeonato chinês Superliga. Jogo entre Xangá e Xenua contra o Gangzun FC. Jogo 6 e meia da manhã. Jogo também bem cedo, né? E nesse confronto aqui, acredito muito no favoritismo aqui do time da casa, né? O Xangá e Xenua que tá aqui em terceiro lugar no campeonato, né? Quatro vitórias, um empate, nenhuma derrota. E o Gangzun FC que já não é mais aquele de 3, 4 anos atrás, né? O time simplesmente tá brigando aqui na zona do rebaixamento com apenas uma vitória e quatro derrotas, né? É um time que fez apenas um gol e sofreu nove, né? Tem um ataque horrível, não é mais aquele elenco forte que sempre tava brigando ali na parte de cima da tabela com aquele Xangá e Xangá e Porte, né? Infelizmente aí o time desmanchou, perdeu muitos jogadores e com isso aí o time tá aqui na parte de baixo da tabela e acredito que não vai conseguir muita coisa nesse campeonato dessa temporada, não. Com isso aí, favoritismo total aqui pro time da casa vencer. E a gente vai ter duas opções, né? A primeira opção que eu acho bem mais viável é a dica. Casa vence. Segunda opção pra esse jogo, mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que a gente vai assistir um golzinho no primeiro tempo. Placar pra esse jogo eu colocaria 3x0 pro time da casa. Agora vamos pra mais um jogo. Outro jogo cedo, né? Seis e meia da manhã aqui a gente vai ter campeonato da Singapura. Primeira divisão, né? A Premier League. Jogo entre Guilang e contra Tanjong Pagar. Esse jogo aqui, na minha opinião, vai ser equilibrado demais, né? São duas equipes que estão aqui... O time fora, por exemplo, o Tanjong Pagar tá numa situação melhor, né? Vem de três vitórias seguidas. Tá em terceiro lugar com 22 pontos. Enquanto o Guilang tem apenas uma vitória no campeonato. Quatro empates e sete derrotas. Com apenas sete pontos, tá aqui em sétimo lugar, né? Não faz a campanha tão boa. Só que no confronto direto, se a gente for ver aqui, tem um equilíbrio grande, né? O Guilang, por exemplo, aqui tem até um pouquinho de favoritismo. São três vitórias do Guilang, uma vitória do Tanjong Pagar e um empate, né? Nos últimos cinco jogos. E se a gente for puxar aqui mais jogos aqui, a gente vai ver que só teve... Dos últimos dez jogos, por exemplo, só teve um jogo aqui que não saiu. Ambos marcam. Os outros aqui sempre saindo gols das duas equipes, como vocês podem ver. Então, nesse jogo aqui, acredito que não vai ser diferente, né? Pelo equilíbrio que tem. A equipe do Tanjong Pagar tá numa situação melhor, sim. Mas o Guilang aí no confronto direto, a gente vê que tem um pouquinho de favoritismo. Então, esse jogo aqui vai ser um jogo aberto, com chance de bastante gols. E com gols pras duas equipes, né? Então, a primeira opção que eu deixo pra vocês aí é a dica. Ambos marcam. Segunda opção pra esse jogo, mais de dois gols e meio. Placar pra esse jogo, colocaria um empate de dois a dois. Agora vamos pra mais um jogo. Agora é campeonato da Noruega, segunda divisão. Jogo entre Start contra Kongsvinger. Jogo que acontece dez horas da manhã. O jogo vai ser na casa do Start, que na minha opinião tem favoritismo total pra vencer, né? O time não tá numa posição tão boa, né? O Start tá em oitavo lugar aqui. Quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Enquanto o Kongsvinger tá aqui em décimo terceiro lugar, com duas vitórias, dois empates e seis derrotas. A diferença é que o time do Start jogando em casa aí sempre costuma ser forte, né? Se a gente for ver aqui dos últimos dez jogos, o time venceu seis e empatou quatro, né? É uma equipe que não perdeu aí nos últimos dez jogos. E no confronto direto, jogando em casa aí, venceu os últimos cinco jogos aí nesse confronto, né? Venceu esses cinco partidos aqui, como a gente pode ver. E com isso aí, se torna favorito demais pra vencer essa partida. E a primeira opção que a gente pode estar entrando aqui nesse jogo é a dica. Casa vence. Segunda opção pra esse jogo, mais de dois gols e meio. Grande chance da gente assistir bastante gols. Placar pra esse jogo, colocaria três a um, casa. Agora vamos pra mais um jogo. Agora terceira divisão da Noruega. Jogo entre o Kiza contra o Levenger. Jogo que acontece dez horas da manhã. Na classificação a gente vai ver que o Kiza tá aqui em segundo lugar. Mas logo em seguida tem o Levenger em terceiro lugar aqui, né? A diferença aqui tá sete pontos, né? Mas são duas equipes que vêm bem, né? Especialmente o time da casa, né? O Kiza aí vem de cinco vitórias seguidas nos últimos cinco jogos. Enquanto o Levenger dos últimos cinco jogos aí vem de três vitórias seguidas, né? Então acredito aí que vai ser um jogo interessante, um jogo aberto. E com chances de bastante gols, né? Já que o Kiza tem o melhor ataque do campeonato aí com 33 gols marcados em 11 partidos. O que dá uma média de três gols por partida. Então assim, é uma média muito boa, né? Só que tem a defesa frágil também, né? Dezoito gols sofridos. Uma média aí de um pouco mais de um gol sofrido por partida, né? E com isso aí a gente vai ter um jogo aberto com chance de bastante gols. No confronto direto aqui a gente vai ver que tem o equilíbrio, né? Duas vitórias do Kiza, duas vitórias do Levenger e um empate, né? E nesse jogo aqui a gente pode estar pegando a primeira opção que é o mercado de gols, né? Acredito até no favoritismo do Kiza, mas pra gente evitar qualquer tipo de zebra, a gente pode estar indo com a primeira opção que é a dica. Mais de dois gols e meio. Segunda opção pra esse jogo? Ambos marcam. Grande chance de bater gols aí das duas equipes. Placar pra esse jogo? Colocaria 3x2 pro time da casa. Agora vamos pra mais um jogo. Agora Noruega, primeira divisão. Jogo entre Bodoglint contra o Alessund. Esse jogo aqui que acontece uma hora da tarde. O jogo vai ser na casa do Bodoglint, que na minha opinião tem favoritismo total pra vencer, né? Só que não faz uma campanha tão boa, né? Não começou esse campeonato muito bem. Até o momento tem quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Enquanto o Alessund, que tem um jogo a mais, né? Tem quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vai ver que o Bodoglint é favoritismo total, né? Vencer os últimos cinco jogos aí, né? E nesse jogo aqui, acredito que não vai ser diferente, né? O Bodoglint aí tem uma equipe muito mais bem qualificada, na minha opinião, do que o Alessund. E se torna favorito demais pra vencer esse jogo. E outra opção também aqui interessante é o mercado de gols, né? O Bodoglint aí que tem sempre o costume de ter um ataque bem efetivo, né? Nesse começo de campeonato, por exemplo, em dez partidos, o time marcou 20 gols e sofreu 14. Enquanto o time visitante, o Alessund, fez 14 gols e sofreu 15. Nesse jogo, a gente pode estar indo com a primeira opção, que é a mais viável, que é a dica. Casa vence. Segunda opção pra esse jogo, mais de dois gols e meio. Placar pra esse jogo aqui, colocaria 3x1 casa. Agora mais um jogo aqui da Noruega Primeira Divisão. Jogo entre Strom e Godset contra o Lilistron. Jogo que acontece uma hora da tarde. Jogo vai ser na casa do Strom e Godset. Mas eu acredito até no favoritismo do visitante, né? Que ainda não perdeu nesse campeonato, né? O Lilistron aqui tá na liderança do campeonato isolado. Com oito vitórias, três empates e nenhuma derrota. Vinte e quatro gols marcados e oito gols sofridos. Enquanto o Strom e Godset tá com 17 gols marcados, 20 gols sofridos. 17 pontos até o momento, né? Tem cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. E se a gente for ver aqui no confronto direto, o Strom e Godset jogando contra o Lilistron. Acaba tendo um equilíbrio bem grande, né? São duas vitórias do Strom e Godset, uma vitória do Lilistron e dois empates, né? E nesse jogo aqui acredito que vai ser bem equilibrado, né? Mesmo o Lilistron estando na liderança, o Strom e Godset jogando em casa aí costuma ser uma equipe chata, né? Se a gente for puxar aqui o histórico aqui do time jogando em casa dos últimos dez jogos, a gente vê que o time começou numa fase ruim, mas agora vem de três vitórias seguidas, né? Vencendo equipes fortes, como é o caso do Rosenborg, Valerenga e o próprio Viking, né? Então, querendo ou não, isso aí dá uma motivação extra e o time vai em busca de uma... Quem sabe surpreender e conseguir vencer o líder do campeonato, né? E com isso a gente vai ter duas opções pra esse jogo. A mais viável, na minha opinião, é a dica. Ambos marcam. Segunda opção pra esse jogo, mais de dois gols e meio. Placar pra esse jogo eu colocaria aqui um dois a um fora. Vou acreditar na vitória do Lilistron, né? Vão dois a um fora aqui como placar, assim, de forma... como se diz, de forma simulada, né? Agora vamos pro próximo jogo aqui, Campeonato Brasileiro Série A. A gente vai ter o jogo aqui quatro horas da tarde entre Havaí e Palmeiras. Jogo aí que vai ser na casa do Havaí e o Havaí que tá muito bem no campeonato, por sinal, né? O time tá aqui em décimo primeiro lugar, faz a campanha muito boa. É um time que, no início, eu achei que ia brigar aqui na parte de baixo da tabela, mas acabou que, depois que eu assisti alguns jogos do Havaí, eu vi que a equipe é bem qualificada aí. Tem chance aí de brigar aqui entre décimo segundo até sétimo lugar, mais ou menos. Acredito que vai ficar aqui nessa parte de cima aqui, né? No meio da tabela. E nesse confronto aí vai ter uma tarefa difícil, que é jogar contra o líder, né? O Palmeiras pode até poupar alguns jogadores. A princípio aí, pelo que eu tava vendo nas escalações, o Palmeiras não deve poupar muitos jogadores, tá? Só alguns. E com isso aí acaba se tornando favorito pra vencer esse jogo, né? Acredito aí que o Palmeiras tem chance de vencer esse jogo. E também é um jogo interessante pra gols, né? O Palmeiras aí que tá com um ataque muito efetivo, né? O melhor ataque do campeonato com 25 gols marcados e 8 gols sofridos. Enquanto o time do Havaí tem 15 gols marcados e 19 gols sofridos. Nesse jogo aqui a gente vai ter duas opções. A opção mais segura, na minha opinião, é o mais de um gol e meio, né? Então a nossa primeira dica aí, mais de um gol e meio. Segunda opção, a gente pode estar pegando aqui o Palmeiras pra vencer com empate a nula, né? Então a segunda opção aí, fora, vence com empate a nula. Placar pra esse jogo, colocaria 2x1 pro Palmeiras. 2x1 fora. Agora vamos pra mais um jogo. Agora é o Campeonato dos Estados Unidos, a MLS, né? A Major League Soccer. Jogo entre Los Angeles FC contra New York Red Bulls. Jogo que acontece 4 horas da tarde. Na classificação aqui a gente vai ver que o Los Angeles tá na liderança, né? Tá na liderança aqui de forma isolada. O time tem uma partida a menos do que o Real Salt Lake, que é o segundo colocado, né? Então com isso aí pode aumentar essa vantagem de 2 pontos pra 5, vencendo esse jogo. E acredito que tem grande favoritinho pra vencer, né? O time tá com 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas até o momento, né? 30 gols marcados e 17 gols sofridos. Um ataque muito efetivo, né? Melhor ataque do campeonato. E vai pegar aqui o Red Bull, o New York Red Bull, que tá aqui em segundo lugar na Conferência Leste, né? Com 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 26 gols marcados, 17 gols sofridos. E nesse jogo aqui a gente vai ter, assim, um equilíbrio muito grande, né? Acredito aí que vai ser um jogo bem equilibrado. No confronto aqui a gente vê que tem 3 jogos aqui. Os 3 jogos sempre batendo ambos marcos. E mais de 2 gols e meio. E nesse jogo desse domingão aí, acredito que não vai ser diferente, né? O Los Angeles aí tem até um pouquinho de favoritinho pelo fato de jogar em casa. Mas vai pegar uma equipe muito boa que é o New York Red Bulls, né? Então, com isso a gente vai com a primeira dica aqui que é o mercado de gols, né? Acredito que é jogo bom aí pra 3 gols ou quem sabe até mais. E a gente vai com a primeira opção aí com a dica mais de 2 gols e meio. Segunda opção pra esse jogo, ambos marcam. Grande chance aí das duas equipes marcarem gol. Placar pra esse jogo, colocaria 2 a 1 pro Los Angeles FC pelo fato de jogar em casa. Agora vamos pra mais um jogo. Agora Brasileirão Série A. Jogo entre São Paulo e Juventude. Jogo 6 horas da tarde. Jogo vai ser na casa do São Paulo, que é muito forte por sinal, né? O São Paulo deve poupar alguns jogadores, né? Por conta do jogo de volta aí que vai ter. Mas eu acredito que não, apesar que não deve poupar não, né? Que nessa próxima semana acho que tem Libertadores. Então, a princípio, acho que o São Paulo não vai poupar não. Eu acho que tem muito desfalque por lesão, né? Teve o Arboleda, por exemplo, ele se machucou feio, cara. Eu tava assistindo o jogo, o pé do cara virou pra trás. Mas possivelmente não vai jogar. E tem alguns desfalques aqui, né? Tem o Nicão, o Tales, o Luan, o Gabriel Sara. Enfim, tem alguns desfalques aqui. Mas acredito que mesmo assim o São Paulo é muito favorito, né? Vai ter Calério no ataque ali, que é sinônimo de gol. E na classificação a gente vai ver que o São Paulo tá aqui em nono lugar, né? Mas vencendo esse jogo aqui, sobe umas 3, 4 posições. E o time vai em busca dessa vitória, né? Ainda mais que vai pegar o último colocado aí, que é o Juventude, que vende 4 derrotas seguidas, né? Até o momento o time só venceu 2, empatou 4 e perdeu 7. E acredito que o São Paulo aí tem grande favoritismo, especialmente jogando em casa, né? Jogando em casa aí a gente vai ver que dos últimos 10 jogos a equipe só perdeu 1, que foi pro Palmeiras, né? Naquela virada... Não, foi pelo Brasileirão, né? A virada foi no... Foi no... Não. Esse jogo aqui não foi no... Parece que esse jogo aqui foi pela Copa do Brasil. Ah, não. Esse aqui foi pelo Brasileirão. Depois que teve o jogo aqui na Copa do Brasil, venceu. Certo, certo. Falha nossa. Mas enfim, jogando em casa aqui dos últimos 10 jogos, a equipe venceu 8, empatou 1 e perdeu apenas 1. Um desempenho excelente do São Paulo aí jogando em casa. E fora de casa aqui, o time do Juventude a gente vai ver que tem 6 derrotas. 6... Não, 5 derrotas. 3 vitórias e 2 empates, né? É um aproveitamento razoável, né? Mas agora vai pegar aí o time do São Paulo, que é muito forte. E tem grande favoritismo pra vencer esse jogo, né? Então a gente vai ter duas opções aqui nesse jogo, né? Assim, a mais óbvia e mais segura, assim... Mais viável na minha opinião, é a vitória do São Paulo, né? Então a nossa primeira opção aí, a gente vai com a dica. Casa vence. Segunda opção pra esse jogo, mais de um gol e meio. Grande chance de sair dois gols ou mais. Placar pra esse jogo, colocaria 3 a 0 pro São Paulo. Agora vamos pro nosso último jogo. Agora a gente vai ter Série C do Brasileirão. Jogo entre Paysandu e Brasil de Pelota. Jogo 7 horas da noite. Nesse confronto aqui, acredito muito no favoritismo do Papão, né? O Paysandu que tá em terceiro lugar, vencendo esse jogo. Pega a liderança de forma momentânea, né? Porque tem o Mirasol que ainda vai jogar. E o ABC que tá jogando nesse exato momento, né? Então o Paysandu aí vai em busca dessa vitória pra poder pelo menos aí encostar no líder. Ou pelo menos aí ficar aqui na cola, né? E acredito que tem possibilidade de fazer isso. Porque jogando em casa o time é muito forte, né? A gente vai ver que o Paysandu jogando em casa aí tem 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, né? Enquanto o time do Brasil de Pelota jogando fora de casa ainda não venceu, né? 1 empate e 4 derrotas. Na classificação geral aqui, o time do Brasil de Pelota tá na zona do rebaixamento, né? Com apenas 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, né? O time vinha de uma sequência ruim e aí conseguiu vencer em casa o Ferroviário. Que é uma equipe que também tá aqui numa fase ruim, né? Mas acredito que contra o Paysandu aí, o time do Brasil de Pelota não vai ter muita chance não. Então um favoritinho total aqui pro Papão vencer esse jogo. E a gente vai com a primeira opção aí, com a dica casa vence. Segunda opção pra esse jogo, mais de um gol e meio. Grande chance da gente assistir 2 gols ou mais. Placar pra esse jogo colocaria 2x1 pro Paysandu. 2x1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pra essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou tá lançando pra vocês aí os 3 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, né? E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.